Oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Então, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira já deve ser quase às sete horas da noite e eu vou gravar pra vocês aqui um pouquinho. Então, hoje, segunda-feira, né? Fiz aí já umas coisinhas, né? Hoje eu dei faixão no meu banheiro porque na sexta-feira eu não dei, então não tem como a gente fugir, né? Saiu da sexta, caiu na segunda, então tive que fazer hoje uma faixinha lá no meu banheiro e eu estava lá fazendo a faixinha no meu banheiro e deu que eu tive que sair, gente, ir correndo lá no adorado pra resolver uns negócios. Aí acabou que eu não resolvi foi nada e atrasou o meu dia todo, mas deu tempo ainda de eu faixinar meu banheiro, dei uma arrumadinha ali no meu cantinho da costura, né? Então, fiquei com um pouquinho aí da minha tarde, um pouquinho da minha manhã, da minha tarde e agora à noite, tá bom, gente? Então, se querem conferir aí, mais uma rotininha aí de segunda, vem comigo pro vídeo, pessoal! Tchau! 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 arroz já tem pronto ali, feijão também, eu vou fazer aqui só um coelho de batata e vou fritar um peixinho também, porque tem um tempinho já que a gente não come peixe aqui em casa, eu e meu esposo, a gente gosta muito sabe, de peixe, mas o peixe combina bem com o purêzinho de batata né gente, eu acho, pelo menos eu acho, eu amo o purêzinho de batata, eu gosto dele bem cremoso sabe gente, maravilhoso, purêzinho com peixe. Pois é pessoal, eu vou estar falando com vocês, eu fui lá no Eldorado mais cedo, porque as meninas ainda não me deu meu presente assim né, juntou os três para poder estar me dando um presente de Natal, aí deixaram os três né, Debra, Júnior e Priscila. Fomos lá e não deu para comprar, porque não tinha né, aí eu vou, a gente vai voltar nessa semana, talvez eu volto lá amanhã gente, vou ver e Eldorado. Aí eu vou mostrar para vocês tá, meu presentinho que eles, que eles vão me dar. É benção demais gente, eu não sei se tá ficando boa essa iluminação, porque a noite, gravar a noite gente, eu não sei se eu já gravei aqui para vocês a noite, não lembro se eu já gravei aqui a noite, eu quase não faço rotina da noite né gente, nem da tarde, mas é da manhã né, que é de manhã gente, é que eu mexo mais, que eu faço mais coisas e tal, é por isso que eu gravo mais a parte da manhã. Mas, mas é isso gente, eu vou agilizar aqui a minha janta, eu já tô com uma fominha, aí aqui, eu pego a batata ó, cozinha na parede de pressão, para me fazer meu purê, é assim que eu faço meu purê, é que eu cozinho a batata, cozinha bem mais rápido. Então gente, olha a batata já cozinhou, tá, e agora eu bato a batata no meu liquidificador aqui gente, ó, ó, tá, é assim que eu faço meu purê, porque eu gosto dele bem cremosinho, aí eu ponho ele aqui no liquidificador, pego uma colherzinha de manteiga, eu vou pegar ali na geladeira, e coloco a batata no liquidificador, ó, e coloco um pouquinho, uma colherzinha de manteiga, uma colherzinha dá, até porque ele tá morno né, tá quente ainda a batata, e aí, colocar aqui, aí gente, coloco um pouquinho de leite, só para o ponto de batata, né, não põe muito gente, só um pouquinho de leite, para dar um jeito de bater aqui a batata, pronto gente, bati ali minha batata, falta bater só um pouquinho para acabar de chegar no ponto, ó, mas o meu óleo que já tá meio quente, eu vou já pegar aqui o meu peixe, eu tô empanando ele aqui no fubá, tô empanando aqui no fubá e já vou colocar aí para fritar, vou agora terminar de bater aqui o meu purê, ó gente, bati já, ó, minha batata, essa batata gente, ela é aquela asterix, sabe, aquela batata meio vermelhada, ela é bem assim, bem consistente, sabe, ela é uma beleza, tanto para fritar, quanto para fazer purê, muito boa essa batata, ó, aí eu só coloco aqui na panela, acrescento um salzinho e tá pronto o meu purê, eu gosto do purê assim, gente, bem cremosinho, eu não gosto dele com a batata amassada, não, eu com ele melhor assim, eu com ele com a batata amassada também, mas eu com ele melhor assim, e agora é só colocar um salzinho, acho que não precisa nem de creme de leite, viu gente, ok, olha quem apareceu aqui, a pessoa que apareceu aqui, ó, se não tô, a panela só vem aqui na cozinha para conferir o que que tem de bom para comer, gente, Ah, mãe, que horror, não, tem que falar a verdade, não é não, gente, vai, quase não faço comida aqui em casa, cozinha super bem, sabe, gente, mas, quase nunca faço comida aqui, Ai, por que que eu aprendi a cozinhar? Com quem? Com a mãe, né, Ai, ai, sei, foi lá, foi lá do lá o bolinho dela, um tiquinho, gente, bolinho tarteiro, gente, vocês não sabem, viu, só contar para vocês, vocês nem pedirem, bolinho tarteiro demais, pôr aqui o arroz para esquentar, Então, gente, ó, o peixinho aqui já tá fritinho, já vou tirar ele aqui, ó, colocar aqui no meu, no meu pratinho aqui com papel toalha, o arroz também já tá aqui, ó, quentinho, o purê também já tá pronto, gente, agora no final aqui, depois que o purê tá prontinho aqui, aqui ó, meu purê, ó, prontinho, aí depois que ele tá prontinho assim, gente, eu venho, ó, com o queijinho, e jogo um pouquinho de queijo aqui por cima dele, fica muito bom, gente, esse purê, assim, eu gosto muito, ó, e tá prontinho o purê, já desliguei aqui a panela, agora sobe o feijão, que tá quase fervendo já, feijão também já tá fervendo, arroz e feijão eu não fiz, gente, porque eu fiz pro almoço, e aí sobrou pra janta, aí eu só complementei a janta, fiz o purê e o peixe que eu fritei aqui, ó, então essa aqui vai ser minha janta, e tem um pouquinho de, e tem um pouquinho de tomate picado ali, e tem um pouquinho de tomate picado ali, que eu vou colocar ele também no meu prato, vou deixar só esse feijão agora, acabar de ferver aqui, e tá prontinho a minha janta, gente, então, gente, a minha jantinha hoje é essa, ó, fiz um peixinho frito, fiz o purêzinho de batata, o arroz, né, já tinha pronto, só dei uma esquentada aí, ó, no arrozinho, e o feijão, ó, ó, então, gente, essa é minha janta de hoje, tá bom? Agora eu vou jantar, e aqui, graças a Deus, ó, a copa tá ajeitadinha, né, não tá muito bagunçada, tá mais ou menos, né, e é isso aí, gente, hoje eu não vou fazer mais nada, né, vou só jantar, tomar um banho, né, e descansar, né, da lida de hoje, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, né, de ter passado um pouquinho aí desse dia de segunda-feira comigo, então, deixa o like, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, pra você não ficar por fora de nenhum vídeo que eu estou postando aqui no canal, tá, é isso, pessoal, não mais, beijos, e até a próxima, tchau, gente.